Deixa Deus te examinar Ele entende o teu choro Te decifra num olhar Ele sabe muito bem A origem de uma dor Sabe o teu final também Tenho não ao teu dispor Tenho sim ao teu favor Te atende no teu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Que não sabe expressar O segredo é confiar É saber que Ele é o teu Deus Sobre a morte é tua vida Ele estabeleceu Não há caso impossível para o teu Senhor Ele trata, Ele sara todas as feridas Não importa se o homem te desenganou Determinando o tempo para a sua vida A palavra de Deus é a que prevalece Até a morte lhe obedece Abraça o teu milagre com louvor Não há caso impossível para o teu Senhor Seu poder está além de toda medicina Não importa se o teu recurso acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens por amar você Quem te viu e quem te vê Deixa Deus curar você Seja tocado por Ele agora neste momento Recebe o teu milagre Tome posse da sua bênção Em nome de Jesus Aleluia Deixa Deus te examinar Ele entende o teu choro Te decifra no olhar Ele sabe muito bem A origem de uma dor Sabe o teu final também Tenho não ao teu dispor Tenho sim ao teu favor Te atende no teu quarto De joelhos a orar No silêncio das palavras Que não sabe expressar O segredo é confiar É saber que Ele é o teu Deus Sobre a morte é tua vida Ele estabeleceu Não há caso impossível Para o teu Senhor Ele trata, Ele sara Todas as feridas Não importa se o homem Te desenganou Determinando o tempo Para a tua vida A palavra de Deus É a que prevalece Até a morte Ele obedece Abre-se o teu milagre Com louvor Não há caso impossível Para o teu Senhor Seu poder está Além de toda medicina Não importa se o teu recurso Acabou Somente pela graça Ele te examina Vai confundir os homens Por amar você Quem te viu E quem te vê Deixa Deus curar você Não existe impossível Para Ele Tudo está no seu controle Tudo é dEle Não importa o tamanho Da tua dor Teu remédio é tua fé Toque no Senhor Não existe impossível Para Ele Tudo está no seu controle Tudo é dEle Não importa o tamanho Da tua dor Teu remédio é tua fé Toque no Senhor Deixa Deus te examinar Ele entende O teu show